A primeira consequência é econômica. Em Santa Catarina, onde o Poder Judiciário reconhece a validade da tese defendida aqui pelo Ministério Público, a inadimplência do ICMS, o percentual de contribuintes que se apropriam do imposto, varia em termos de valores, em torno de 4,5% da arrecadação de ICMS do Estado. No Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho e de cultura e crescimento empresarial muito próximo ao nosso, de perfil econômico quase idêntico, esse mesmo percentual chega a mais de 8%, ou seja, praticamente o dobro do percentual em Santa Catarina. Isso nos leva a crer que um eventual julgamento desfavorável, além do aspecto econômico, também vai incrementar o número de práticas de condutas dessa forma. E isso será prejudicial ao erário, isso será prejudicial a todas as pessoas que cumprem suas obrigações e que precisam utilizar os serviços públicos. Então, nós temos uma grande preocupação se isso vir a ocorrer.